Olá, meu amigo e minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Viver com Saúde da Igreja Cristã Baranata, onde você acompanha pelas nossas multiplataformas digitais. Aqui você fica por dentro de tudo sobre a saúde. E hoje vamos conversar com a doutora Fernanda Guimarães. Ela é psicóloga e especialista em terapia cognitivo-comportamental. A paz do Senhor Jesus, minha irmã. Seja muito bem-vinda. A paz do Senhor. Muito obrigada. E ó, já vou começar fazendo uma pergunta. Qual é a importância da saúde mental na nossa vida? Bom, gente, a saúde mental, né, ela contribui para que possamos fazer boas escolhas no nosso dia a dia, né, na nossa vida. Quando nós acordamos, nós levantamos, se levantar já é uma escolha, já é uma decisão, né, então a terapia, ela ajuda a gente a ter um autoconhecimento. E o autoconhecimento proporciona, né, que tomemos boas escolhas, que façamos, né, boas escolhas e que tomemos as melhores decisões no nosso dia a dia. Então, o autoconhecimento também vai proporcionar, né, que tenhamos relações mais saudáveis, vai proporcionar que tenhamos um desempenho profissional, né, melhor, um desempenho na vida acadêmica melhor e um bem-estar emocional. E quais são os mitos comuns? Olha essa pergunta, pessoal. Quais são os mitos comuns sobre saúde mental que precisam ser desmistificados? Quais são? Bom, primeiro é que terapia, né, psicoterapia é frescura, né, a gente escuta muito falar isso, ah, é frescura, você não precisa cuidar da sua saúde mental. Mas isso não é verdade, não é verdade porque nós temos uma ciência que estuda isso, uma ciência que estuda saúde mental, uma ciência séria, né, que trata problemas sérios e que melhora a vida das pessoas. Nós temos muitos registros, né, de milhares de pessoas que têm suas vidas melhoradas através da ciência, né, da psicologia. Então, cuidar da saúde mental não é frescura, isso é um mito. Muitas pessoas ficam assim, ah, não vou não, ah, é bobeira. Enquanto, na verdade, né, doutora, é algo muito sério, muito sério. E outra pergunta que a gente gostaria de fazer é como a terapia pode ajudar no tratamento nas questões da saúde mental? Bom, a terapia, como eu falei, né, ela proporciona o autoconhecimento, né, então o autoconhecimento, ele vai fazer com que tomemos as nossas melhores decisões diante dos desafios da vida, né, além disso, a terapia é um ambiente acolhedor. Você vai ali pra se sentir, né, acolhido por alguém, alguém que vai te entender incondicionalmente, alguém que vai não te julgar, né, apesar de tudo que você colocar ali, não vai ter um julgamento. Então, é um lugar ali pra você se abrir emocionalmente, né, falar as suas questões e ter a sua ajuda ali. Pois é, né, e é aquela pergunta que a gente gosta de fazer. Todo mundo precisa de terapia? Eu preciso de terapia? Você que tá aí em casa precisa de terapia? Qual é a recomendação, doutora? Bom, nós temos três cenários, basicamente, né? Primeiro é de uma pessoa que tem um transtorno mental. A pessoa que tem transtorno mental, ela não tem escolha. O tratamento é a terapia, né, é procurar ajuda médica, né, com psiquiatra e a terapia. Então, né, essas pessoas precisam. O segundo cenário é de uma pessoa que não tem um transtorno, mas que não consegue lidar muito bem com as suas questões. Né, essa pessoa fazendo a terapia vai ter muita ajuda, vai ter muito retorno, né? E o terceiro cenário é da pessoa que não tem um transtorno e que consegue lidar bem com as suas questões. Ela pode fazer terapia, vai ajudar bastante também, né, por uma questão de autoconhecimento, né, de se prevenir contra questões futuras, né? Então, basicamente, isso. É pra todo mundo? É pra todo mundo. É saudável e faz bem, né? Exatamente. E pra pessoas que precisam de terapia, mas elas não têm condição financeira pra realizar, como que elas podem melhorar a saúde mental delas? É, isso acontece muito. E nós indicamos, né, que essas pessoas recorram a faculdades. Faculdades que têm um curso de psicoterapia. Os alunos do último ano, né, do curso de psicologia, eles têm uma disciplina chamada estágio. E nesse estágio, eles vão ofertar, né, terapias gratuitas pra comunidade. Então, ali é só você se inscrever, procurar a faculdade que tenha, né, o curso de psicologia e se inscrever. Acontece periodicamente, assim, seis, seis meses, eles abrem inscrições. Então, é só você se inscrever ali que você vai ser chamado um dia. E uma outra opção também é você recorrer a um psicólogo, né, que você se identificou e perguntar a ele se ele tem a opção, né, de horários no valor social. O que são valores sociais? São valores mais em conta. Ele separa ali alguns horários da agenda dele justamente pra colocar um preço mais acessível pra essas pessoas que não têm, né, a condição de pagar o valor integral. Entendi. Nossa, isso é muito bom, né? É uma informação muito importante pra quem tá em casa, né? Muitas vezes precisa de um tratamento, mas não sabe como fazer, né? Não tem medo de ser muito caro, né, doutora Fernanda? Então, eu acho que é muito importante isso que você falou. E, assim, a nossa sociedade hoje passa por uma mudança muito grande, principalmente depois da pandemia, né? Foram muitas as pessoas que ficaram com transtorno de ansiedade. Quais são as principais causas subjacentes da ansiedade hoje em dia? Então, a causa de um transtorno, né, é multifatorial. Então, um transtorno de ansiedade, ele é causado por diversos fatores. Biológicos, né, genéticos, ambientais, o contexto de vida, o contexto que estamos vivendo, né? E hoje em dia, o contexto que nós estamos vivendo, né, ele tem sido uma influência muito grande pra isso. Porque nós estamos na era da informação, onde nós obtemos informações muito rapidamente, né? E a gente se tornou imediatista, a gente quer tudo muito rapidamente. E o acesso às mídias sociais, à televisão, né? Faz com que a gente tenha contato a informações, né? A padrões de vida, a padrões de comportamento, a padrões de beleza, padrões de sucesso, de felicidade, que às vezes são um pouco inalcançáveis, ou então que recorrem mais tempo pra gente alcançar. Então, esse acesso à informações tem feito com que a gente ficasse, com que a gente fique, né, mais ansioso, mais imediatista diante das informações que a gente vê por aí. Por falar nisso, doutora, até uma pergunta aqui que eu vou fazer agora. Tem muitos aplicativos que as pessoas podem baixar, por exemplo, pra ficar calmo, né, a respiração, e outros problemas também, então, por exemplo, tô estressado. Então, existe esse aplicativo. Você recomenda esses aplicativos pras pessoas que estão assistindo, baixar, isso ajuda? Recomendo, recomendo sim. Existem alguns que têm atenção plena guiada, né? Que é um exercício de mindfulness, que você coloca ali a sua atenção nesses aplicativos, nesses vídeos, e eles vão guiando, né, como se fosse uma terapia mesmo, assim, né? Vão guiando ali pra um relaxamento, né, pra que você fique mais tranquilo. E quanto a exercícios físicos, ajuda a reduzir esses sintomas de ansiedade? É bom fazer exercício físico, porque exercício físico não é só pra emagrecer, né? Ele ajuda psicologicamente? Com certeza. Os exercícios físicos, né, fazem com que a gente produza a endorfina, que é uma substância química no nosso organismo, que é responsável pelo relaxamento, pelo bem-estar. Então, quando você produz a endorfina através dos exercícios físicos, você fica mais tranquilo, né, sente um bem-estar maior. Além disso, você abaixa os níveis de cortisol, que são os hormônios estressores, né? E também trabalha a autoestima, que é um fator que contribui muito pro nosso bem-estar. A gente se olhar no espelho, se sentir bem com a nossa imagem, faz a gente ter um bem-estar maior, né? É aquele ditado, né? Se sentir bem é a melhor coisa, né? Exatamente. Bom, estamos aqui hoje com a doutora Fernanda Guimarães, que é especialista em terapia cognitivo-comportamental. E que está hoje aqui no nosso programa Viver com Saúde, aqui em nossos estudos, para explicar sobre a importância da terapia e ansiedade. Esse é um tema muito importante, então você que está em casa, não deixe de assistir do início ao fim. Se você chegou agora e não conseguiu assistir, fique tranquilo, porque esse programa vai ficar gravado aqui no YouTube da Igreja Cristã Maranata. O que fazer para controlar uma crise de ansiedade, doutora? Existem técnicas, técnicas de relaxamento, como a respiração diafragmática, como o relaxamento muscular progressivo. Essas técnicas têm muita eficácia para a gente controlar mesmo, né? A ansiedade. Eu vou propor aqui para vocês que a gente faça a respiração diafragmática. Ah, é ótimo! Vou ensinar aqui rapidamente. Primeiro a gente coloca a mão no nosso abdômen. E no momento da inspiração, a gente vai contar até quatro e vai sentir que o nosso abdômen está inflando. É importante somente o abdômen inflar. Os nossos ombros e peito aqui não vão se mexer, tá bom? E inspiremos. Segura por dois segundos. Expira pela boca, contando até quatro novamente. Essa respiração pode ser feita quantas vezes você precisar até se sentir mais tranquilo. Ela vai ativar o seu sistema nervoso parasimpático e vai fazer com que você produza o bem-estar e o relaxamento. Então, peraí. Você que está assistindo aí em casa, fez a respiração, fez essa técnica, se sentiu bem, pega essa dica, faça quando você estiver em crise de ansiedade. Eu tenho certeza, né, doutora, que vai dar muito certo. Agora, doutora, crianças também sofrem com ansiedade? Crianças também podem sofrer com ansiedade, né? Crianças podem ter fobias, fobias específicas, né? Com algum animal, altura, medo, né? Isso pode trazer uma ansiedade. E crianças têm uma ansiedade muito comum chamada ansiedade de separação. Que ocorre naquela fase em que a criança está começando a ir para a escola, né? Que ela tem que se desvincular ali da mãe, de casa, do pai. E aí, essa separação causa nela alguns sentimentos, algumas emoções que não são muito legais, né? Mas é basicamente isso. Essas crianças, elas podem ter febre, doutora? Tem isso também? Por exemplo, ansiedade de separação. Pode acontecer? Eu já ouvi falar de alguns casos que a criança fica como se estivesse doente mesmo, né? Uma sensação, assim, como se ela estivesse adoecendo. É isso para os pais que estão em casa entenderem melhor? Sim, sim. Nós ainda não temos muita evidência que seja exatamente, né? Por conta da ansiedade. Mas pode acontecer, sim. Agora, doutora, se eu fui diagnosticado com transtorno de ansiedade, tem cura ou a pessoa que suspeita, né? E procura ajuda do psicólogo, né? Ajuda da saúde, né? Para descobrir. Essa expectativa de cura é uma realidade ou não? Então, quando nós falamos sobre transtornos mentais, né? A gente não fala sobre cura, exatamente. Nós falamos sobre remissão. Então, quando a gente faz o tratamento adequado, né? Com psicólogo, com psiquiatra, faz o acompanhamento corretamente, a gente vai ter a remissão dos sintomas. Sim. A gente pode remitir eles parcialmente ou totalmente. E uma pergunta bastante, assim, é uma pergunta importante até de se fazer, porque muitas vezes nós temos familiares, amigos, que estão passando por algum transtorno, precisam de um tratamento, às vezes estão nesse processo de buscar tratamento, né? Como que nós podemos ajudar uma pessoa que está passando por isso agora e que está procurando ou está fazendo terapia? Então, primeiro a gente precisa escutar essa pessoa sem julgamento, né? Respeitar os limites dela, não exigir que ela faça alguma coisa que você queira que ela faça, mas indicar, né? Indicar que ela procure um profissional, que ela procure um tratamento. Isso ajuda com certeza. Se você está com algum transtorno mental, é importante que você procure uma ajuda de um psicólogo e coloque isso em ordem. Tudo tem solução, né, doutora? Busque ajuda médica, ajuda do psicólogo, que você tenha certeza que vai ficar bem, se sentir bem. Afinal, isso aqui é para você se sentir bem. E, doutora, deixa eu te perguntar uma coisa. Terapia pode ser feita só presencialmente ou é online? Você atende online? Você atende presencialmente? Como que isso funciona? Então, hoje nós funcionamos das duas modalidades, né? Tanto presencial como online. E as duas têm a mesma eficácia. Então, às vezes, as pessoas ficam preocupadas, né? Ah, será que a terapia online funciona igual a presencial? Funciona da mesma forma. Em alguns casos até facilita, né? Porque a pessoa não precisa se deslocar, não tem aquela intercorrência no meio do dia. Então, as duas modalidades são sempre eficientes. Ai, que maravilha! E para as pessoas que estão em casa, como que elas podem te encontrar nas redes sociais? Ah, eu tenho uma página no Instagram, né? Arroba PC Nanda Gamaral, G-A-M-A-R-A-L, né? E lá eu tenho postado, né? Frequentemente lá alguns conteúdos, principalmente sobre ansiedade, que é uma demanda que aparece bastante no consultório, né? Eu posto muito também sobre a terapia cognitivo-comportamental, alguns tratamentos ali. Então, pode ir lá visitar, que eu acho que vocês vão gostar. E doutora Fernanda, você gostaria de fazer alguma consideração final? Ah, claro! Eu gostaria de convidar você, né? Que está nos assistindo, a fazer uma reflexão, né? Será que você está precisando cuidar da sua saúde mental? Será que já tem muito tempo que você está pensando sobre isso, mas nunca chegou a alguma conclusão? Você tem alguma dúvida? Procure um profissional da psicologia, né? Para te ajudar, para conversar. Se você tem dúvida, ele pode sanar todas essas dúvidas. E você pode começar, mesmo assim, a terapia, né? Começar ali um acompanhamento que vai te ajudar na questão do autoconhecimento, mesmo que você não tenha sofrido com ansiedade, né? Com nenhum tipo de questão desse tipo. Mas por uma questão de autoconhecimento, a terapia vai te ajudar. Muito bom, Fernanda. Anota aí, pessoal! Bom, o nosso programa já está chegando ao fim. Gostaria de agradecer à doutora Fernanda Guimarães pela participação de hoje no nosso programa. E também a você pela audiência. Esperamos que este programa responda as suas dúvidas, porque o importante é viver com saúde. Para sugestões de temas ou envio de perguntas sobre qualquer especialidade médica, há um endereço neste e-mail na tela. Agora, convido você que está assistindo pelas redes sociais a curtir, comentar e compartilhar este conteúdo para o máximo de pessoas que conseguir. Estamos esperando você no próximo programa. Até logo e a paz do Senhor Jesus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho